Música Possíveis óvnis avistados no dia 3 de outubro de 2022 Ao norte de Fênix Observamos na filmagem alguns aviões sobrevoando o local Isso pode ser atividade militar na região Música 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 OVNI avistado e filmado movendo-se em alta velocidade Sobre leads nesta parte Música 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 E a câmera não estava conseguindo A rodovia liga a interestadual 275 E foi aí que parei para poder segurar o volante Assim que desliguei o telefone Vi os três objetos voando para cima muito rápido e desaparecendo E a câmera não estava conseguindo E a câmera não estava conseguindo